Pai pessoal, o Vira é o prefeito viva! A gente vai trabalhar não, o seu viva vai ser fora, o seu viva, o seu viva. O seu viva vai ser fora, né? A gente vai trabalhar não melhorei mais, a gente vai estar cheia, o viva. A gente vai estar cheia, ó. A gente vai estar com a cabeça, a gente vai estar fora, a gente vai ficar com o viva. A gente vai ter uma caminhada, a gente não sabe não, seu viva. Eu nunca vi churraba, sei que isso é uma pãe, seu viva. Seja a cabeça, o seu viva, não sabe não. Você vai trabalhar com o seu viva, você vai trabalhar com o viva? Você vai ganhar? Não vai ganhar? Você vai jogar bem? Você vai ganhar? Então tem o dinheiro com o seu viva. Real, o seu viva vai viver viva. Então tem o dinheiro com o seu viva, você vai trabalhar com o viva. Você vai fazer uma criação, não tem o dinheiro com o seu viva, beleza? Não vai dar só em casa, se é que for não. Você sabe que vai dar só em casa, que vai dar só em casa. Seja no coração, sega no coração. Não vai dar só em casa, seja no coração, seja no coração, seja no coração. Não sabia! Abraça bem! Tchau, tchau!!!